E fala galera do YouTube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz, estou aqui novamente no GTA 5 Online e gang, qual carro que eu vou pegar hoje, véi? Olha só, apareceu aqui o Altarch, mano, eu estou pensando em ir com o Entity, mano, na moral, hoje eu vou pegar o Entity galera, é um carro bem aleatório mesmo, porque eu vi lá na descrição do serviço, gente, que falava que vai ser uma corrida da transformação, exatamente da metamorfose né, então a gente vai pegar aí outros veículos, mas olha só, meu Entityzão está bonito hein, mas bom galera, hoje eu vou fazer uma corrida do Max, Max Torque, se não me engano, é um treinador bem antigo, Eu gosto muito dele, fiz muitas corridas antigas dele, uma corrida que marcou muito, foi a Mega Rampa de Bomba gente, aquela corrida mega explosiva que eu tinha feito, e foi criação dele, e hoje gente, não vai ser corrida de bomba, e sim uma corrida elétrica, exatamente galera, olha só o título do serviço, Electric Troll, xiii, será que vai ser Troll gente, corridinha Troll da eletricidade? Aí vai dar ruim hein, ser louco papai, mano, peguei o Entityzão, não sei se eu fiz a melhor escolha, mas vamos ser profissa, vamos ser habilidosos galera, de qualquer veículo mesmo, o louco, vai ser um Parkour AP gente, aí sim hein mano, aí sim, eu tinha visto lá na, eita nóis, já levei um choque na, um choque aonde galera, no Cox? Mas, mas bom galera, vamos explodir o likeão, beleza, conto com o joinha de vocês, olha só, tem choque ali ó, ali atrás, bom, eu imaginava já que ia ser um Parkour AP, ô louco mano, ó, tem choque? Nossa, que isso mano, a gente caiu na piscina, aí sim hein, olha só, todo mundo acabou morrendo, será que tem como a gente sobreviver a esse impacto da piscina, meus amigos? Será que tem como sobreviver a esse impulso? Ó aqui ó, aê, tem como sobreviver sim mano, tá atirando? A gente literalmente pula na piscina mano, que serviço top, bom galera, beleza, não bem que eu peguei o checkpoint, bom gangue ó, deixa o joinha beleza, sem dó, vamos hoje tentar passar aí dos 25 mil likes, porque olha isso, uou, mano, a gente pula, através do, do choque, tá ligado? Do choque que faz a gente pular, ô louco mano, ó a motinho apressor nervosa, essa daqui é a brava demais galera, motinho apressor, só vamos galera, só vamos, pô, a galera tá morrendo, é, na hora de pular na piscina, ó, ó, aqui tem a seta indicando, ó, tem choque, xiii, errei galera, o trampolim, é literalmente o trampolim, meus amigos, Olha só, é o trampolim isso daqui mano, nossa, já tô caindo aqui de barrigada hein, ó, tu chega aqui, pá ó, ó, e cai aqui ó, nossa senhora, olha só, eu não gosto muito de pular gente, de trampolim, tá ligado? Quando vou em parque aquático, essas coisas, eu não gosto muito de pular em trampolim, tá ligado? Eu acho meio, meio, meio perigoso, bater a cabeça, pá, e aqui tá sendo a mesma coisa gente, tá sendo bem perigoso mesmo, a gente não tá acertando, a gente não tá acertando galera, o negócio, só que o pessoal não tá fazendo o trampolim mano, a galera tá, eu acho que, ou será que é troll? Eu tô achando que é troll hein, gente, no título do serviço falava que era troll, mas, pô, tá todo mundo aqui também, fi? Como que o pessoal passou? Tem que bater na piscina mesmo mano, tem que cair na piscina, não tá dando mano, eu já tô ficando nervoso já galera Como que eu vou passar dessa parte meu? Tem que ir a milhão mano Aí, boa, boa, fiquei vivo, tive sorte agora hein gente Pô, nunca foi tão tenso assim galera, nunca foi tão tenso assim É, mergulhar gente, entrar na piscina Ô louco, vigilante, aí sim, aí sim, gostei, gostei Vigilante Agora pega outra transformação Pô gente, é o, mano, é o pulo na piscina galera, hoje é a corrida aqui do trampolim Olha que massa, tem uma placa de perigo aqui ó Slow Nossa, calma, cuidado Ó, a gente vai rolando galera ó Até que naquela piscina ali embaixo ó, pelo visto Cê é louco mano, que sensacional E seguinte galera, não se esqueçam também de se inscrever no meu canal Eu posto quatro vídeos todos os dias E vocês aí não podem perder nadinha, beleza? Pô, que serviço diferenciado gente, o salto Na piscina Qual que vai ser o carro que eu vou pegar? Batmóvel, nice Só que pô, eu tô muito gente, pra trás Muito mesmo, não sei como que a galera foi Ai ai, ai ai Eu não sei como que a galera foi Passar tão rápida gente Acalma, eu tô Tô chegante Nossa, o mergulho Nossa mano, de peixinho mano Na moral gente, foi de peixinho Leque Agora trolou Consegui cair na piscina E eu não vi que tinha um Um choque ali O choque tira bastante vida da gente Ó, tira bastante vida Nossa, agora trolou muito galera Eu não vi Esse choque Devia ter ido do outro lado pra pegar o checkpoint O mais rápido possível Nossa, tá sendo muito troll, velho Ah, tem que dar um pulinho mano Agora saquei Saquei o esquema Não Beleza galera, beleza Tá suave Ó Tem mais nitro Tem mais nitro Tem mais choque ali Boa, agora peguei o checkpoint Nice Nossa galera O negócio é esquivado Do Do Dos choques Hein, gente O tempo todo Agora eu não sei aonde que eu vou ir Ah, ali ó Tô até vendo o checkpoint já Nice 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 Show galera Show Ah, acelera Acelera Batmóvel Vamos fazer o seguinte Vamos resetar Que vai ser bem mais fácil Lex Vamos resetar Que o negócio aqui tá Very crazy Hoje, hein O choque A eletricidade Faz a gente Pular, mano Que da hora Só que eu tô meio Bolado Porque Eu acho que a galera Não tá fazendo O serviço Como que tinha que ser feito Eu acho que eles não estão Olha, olha, mano Bati na pedra De novo, velho De novo, de novo Eu achei a galera Não tá fazendo a corrida Como que tinha que fazer Entendeu Ó, nice Agora caí de Mano De barriga, velho Dei uma barrigada Aqui na piscina Mano Achei sensacional Esse serviço, gente O parkour Um dos mais divertidos Que eu já fiz, galera Que isso Ó, tem muita gente Travada nessa parte Meu Deus Tá todo mundo Travado aqui, gente Eu acho que Que eu tenho chance de Nossa, o negócio Que é uma olimpíada É uma olimpíada O negócio aqui, galera Entendi Foi a nada, mano É uma olimpíada Calma lá, velho Agora bugou, hein Calma lá Calma lá, gente Ó Beleza, ó Cama elástica Aqui Sei lá o que que é isso aqui Não, acho que eu já entendi Ó Eu acho que Eu acho que eu já entendi, galera Assim, não entendi muito bem Ah, já tô ligado Não, agora eu sei Não, agora eu sei Aqui o que eu tenho que fazer Eu tenho que O A eletricidade Precisa te jogar Pra cima, ó O choque Aqui, ó Nossa Que imitada, velho Mano, a gente fez aquele Aquele esporte lá De Agora eu me esqueci Como que é o nome Desse esporte Na vida real Que eu não tô Não tô manjando Mas enfim A gente passou em cima Daquele Daquele Varão, mano Nossa, ó Ó lá em cima, ó Aê Pegou o checkpoint Nice Mano, a gente pulou Em cima Nossa, que massa, velho É ginasta, gente É, mano O nosso O nosso L bigodão Já pode ir até Para as olimpíadas, mano Tá maluco? Aí sim, galera Pô, só que eu tô com medo De elevar a NC, gente Muito, muito, muito Não estou numa posição Legal Não estou numa posição Favorável Entendeu? E eu acho que a galera Não fez o negócio Da forma Certa Não sei o que que rolou Entendeu? Porque todo mundo Explodiu no mapa Fiquei lá pra trás Mesmo Mas tá tranquilo, gente Eu acho que Mano, hoje Só o fato de ter feito isso Já me deixou Muito feliz, tio Nossa, piscina Ah, mano Tem que ir na piscina O que tá trolando É essa piscina Pensa no bagulho Troll Ah, véi Eu tô com medo Hein, galera De levar a NC Tô com muito medo De levar a NC Eu acho que a galera Não tá fazendo bagulho Certo, véi Nossa, bateu a nuca Velho Na piscina Ah, foi troll Ah, a galera Troll A galera trollou A galera trollou Demais Agora o maluco Cai de peixinho Mas mesmo assim Ele bate a cabeça Na piscina Corrida mais troll Que essa Galera Impossível Eu não sei Será que tem alguma Outra saída? Eu acho que a galera Não tá Não tá pulando Aqui, véi Eu acho que eles Estão indo do outro lado Não sei o que Eles estão fazendo Tá ligado? Mas não, ó Não quero nem ver, mano Longe de mim Bom, galera Eu vou repetir Vamos tentar passar Esses saltos aí Eu vou tentar voltar Nessa parte aqui E vamos ver Se eu consigo passar De uma forma Mais fácil, beleza? Então, ó Se inscrevam no canal, galera Deixem muitos joinhas Aqui embaixo, beleza? Se vocês confiam aí No repeteco Não sei por que Que eu não consegui passar Eu acho que a galera Ó, como o serviço É troll, mano No título falava troll Eu acho que a galera Acabou Passando por alguma Outra parte Então vamos ver O que que aconteceu Então vamos nessa Pro repeteco Então, let's go Galera, eu tô de volta No repeteco, ó Ó, o pessoal Não faz choque Ó, ó A galera vai descendo Pelo canto, entendeu? Eu antes, galera, ó Não fui que, tipo Ah, o Nubei Ou algo do tipo, entendeu? Eu fico chateado Eu não gosto De não conseguir Completar o serviço Mas eu fui Mano, uma das últimas Únicas pessoas Que passou o negócio 100% da forma certa Entendeu? Porque todo mundo Ia na borda Do trampolim Digamos assim E aí eles pulavam Sem encostar no choque Ou tipo, o choque Pegava pouco neles Entendeu? Pelo que eu tô vendo Aqui, ó Eita Agora eu estou de volta Aqui no repeteco Nesse repeteco E lembra quando Naquela hora do Ó, aqui, ó Ó, aqui, ó Aqui eu acho que não tem como A galera Tipo, burlar o sistema Ó Ó, aí todo Ó Agora que não tem como Ninguém burlar o sistema Aí todo mundo fica como? Em choque Todo mundo fica travado Nessa parte Beleza Beleza Ó, a galera Se esquiva do choque, ó Aqui também eu me esquivei Antes, entendeu? E por isso que eu consegui Passar de boa Mas todo mundo Tipo, fugiu do choque, mano Ok Agora eu vou completar, gente Agora eu vou completar O serviço de boa É que antes eu não Pô, vai Não entendi direito E eu também Entendi Fazer da forma Certinha, né Por isso que Por isso que eu levei Isso aí, galera Quem rouba Quem rouba Ganha, galera Essa aqui é a temorite Do GTA Quem rouba Ganha Tá tirando Quem rouba Ganha, meus amigos Olha Ah, coloquei Modo fantasma Também Porque antes A gente se atrapalhou Um pouco Ó Aqui, ó Ó E aqui também Não tem como Passar pelo lado Aqui Eu acho que a gente Se obriga a fazer O choque Ó Olha no mapa, gente Tá todo mundo aqui Porque aí ninguém consegue roubar A galera se obriga A fazer, entendeu? Ó E agora ficou Boa Ficou vivão, mano Pô, velho Tinha que Essa piscina Tem um pouco mais de água, gente E a gente não batia a cabeça no chão A gente só morre Porque a gente bate a cabeça no chão, moleque Olha Agora todo mundo ficou aqui Ah, aqui eu manjo, hein Dessa parte aqui eu manjo Ficou sem vida Comer um lanchinho limpo Ah, não dá nem pra comer um lanchinho Olha, morri, meu parça Bom que eu morri Porque aí pelo menos eu começo com a vida cheia Nice O tenso aqui a gente não pode nem comer um lanche Colocar um colete Algo do tipo Vé, essa parte aqui eu achei mais zica de todas, ó Tá em cima do bagulho ali, mano Sensacional essa parte, galera A melhor parte da corrida foi essa parte aqui E, mano, esse porco aqui tá sendo sensacional, mano Mesmo rolando NC Acontecendo toda essa zica Tá sendo um dos melhores skill testes que eu já fiz, galera A pé Porque, na moral, tio Que fantástico, hein, gente Passou na piscina, moleque Na piscina Piscininha Olha aí, agora a gente chega aqui, ó A milhão Tchau, usando o batimóvel Batimóvel, transformação, galera, pra moto Promo toca Tô em quinto, gente Tô me sendo melhor Porque agora também eu não Não fiz todos os Os saltos da forma certa Foi nesse salto aqui que eu me travei antes É, foi nesse salto aqui, gente Que aconteceu toda a zica de antes Foi bem aqui Eu não sei como que a galera tá passando Tipo uma tentativa, mano O negócio não é tão fácil assim Pra galera passar em uma tentativa Ah, mano Ó, fiquei na piscininha, mano Piscininha pequena Ali ó, de criança Mano, não rolou Tu vem aqui, ó Tu vem aqui, ó Você joga aqui, ó Aê, boa, ó Viu só? Tive que bater em dois lugares Pra eu conseguir passar, gente Estamos aqui na mansão do Do Michael Mas foi troll demais, hein, gang? Nossa, bateu a cabeça, mano Essa corrida tá me trollando, gente Muito troll, galera Muito troll Muito troll mesmo, gente Olha só Tá contando o NC Eu acho que tá quase acabando Com meus cálculos Tá contando o NC Olha isso, velho Vai, vai, limpão Olha 4, 3, 2, 1 E... Nossa Pelo menos eu terminei, galera Tô com a consciência Tranquila Terminei essa corrida Mas que foi Troll foi Ah, galera Ninguém passou da forma certa, gente Ninguém 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 Porque, pô Como assim todo mundo Passou em uma tentativa, mano? Assim, galera Quando eu faço um skill test de moto Ninguém consegue passar em uma tentativa Tá ligado? E agora Eu peguei um parkour aqui Que é muito difícil, galera É um parkour de choque Choque é difícil esquivar E aí Como que todo mundo consegue Passar em uma tentativa, hein? Hum... Aí tem coisa, hein, gang O que vocês acham? Vocês também acham que aí tem coisa, galera? Que aí o pessoal roubou? Porque, mano Quando eu puxo um skill test de moto Todo mundo não consegue passar Que é fácil Aí eu puxo uma corrida difícil Desce e todo mundo passa Hum... Aí tem coisa, hein? Ou eu não entendi Então, galera Quem gostou Deixa muitos joinhas aqui embaixo Dá pra se divertir Serviço mega diferenciado E se vocês são novos no meu canal Já clica aqui embaixo No botãozinho Instraverse, beleza? O botãozinho vermelho aqui embaixo Porque vocês não podem perder aí Os vídeos novos do canal Beleza? Um abração do Lipão Até a próxima e... Fui! E aí E aí E aí Obrigado.